Nós vamos agora saber se o Corpo de Bombeiros atendeu muitas pessoas agora durante o Carnaval. Cadê Sabrina comigo? Sabrina Barbosa comigo, Sabrina. Oi Samuco, oi vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Olha, o Corpo de Bombeiros encerrou a Operação Carnaval e está comemorando baixo número de ocorrências. Vamos conversar agora para ter esses resultados apropriados para você aí de casa. Como foi o Carnaval aqui em João Pessoa e na região do litoral. Tenente Vanderberg está aqui comigo, Tenente. Quer dizer que a gente pode comemorar porque nós não tivemos ocorrências, por exemplo, de afogamentos. É um dado positivo, né? Isso, bom dia. Isso, bom dia Samuco, bom dia a todos. A comparação do Corpo de Bombeiros unitários de Santa Paraíba está imensamente feliz, né? Porque a gente consegue aí, no quinto ano consecutivo, não ter óbitos por afogamento na faixa do nosso litoral. Então, assim, é uma imensa satisfação. A gente sabe que os militares do Corpo de Bombeiros unitários da Paraíba são extremamente abnegados, estão ali diariamente. Se entregam, né? Principalmente nessa fase, né? Que é a maior operação do CBMPB. E aí a gente, quando tem um resultado tão positivo desse, a satisfação não pode ser menor. É imensa a satisfação. A gente também fica muito preocupado com relação ao pessoal que ainda permanece no litoral visitando as nossas praias para ter um pouquinho de atenção. Porque durante o Carnaval vocês estiveram de plantão e tivemos aí um número a mais do pessoal do Corpo de Bombeiros fazendo o mapeamento dessas áreas. Vocês vão continuar? Como é que fica essa questão do reforço nas nossas praias agora que também está chegando aí o final de semana? Então, o fluxo de pessoas realmente reduz um pouco, mas há ainda aqueles remanescentes que gostam de ficar ainda mais um pouco nas praias. E para eles e para os que estão em casa e estão querendo vir, podem se aproximar que a praia está segura. Temos guarda-vidas nas praias. A segurança está também reforçada na quarta-feira, no caso do hoje. Então, podem vir e aproveitar com a máxima tranquilidade possível. Antes da gente encerrar, quais são as dicas e as recomendações para quem está vindo para a praia, para quem permanece aqui na área do litoral, ter atenção especificamente em quê? Então, a primeira dica e a mais importante é ao chegar na praia procurar um guarda-vidas. O guarda-vidas é o profissional, o amigo da população que vai dar todas as orientações, todas as dicas, o melhor local para tomar banho, onde tem os riscos daquela praia. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é evitar ingerir bebida alcoólica e entrar no mar. Por quê? Porque a ingestão de bebida alcoólica reduz o reflexo da pessoa. Então, a pessoa não consegue perceber os riscos daquela praia. Mas, se mesmo assim quiser beber alguma coisa, dá prioridade para entrar na frente de um posto de guarda-vidas e ir permanecendo com a água no máximo na linha do umbigo. Lembrar que água no umbigo é sinal de perigo. É uma máxima que, se a gente obedecer, a gente consegue evitar afogamento. Eu queria destacar mais uma coisa e agradecer ao empenho dos militares do corpo no mesmo estado da Paraíba. Porque essa operação não se faz só com uma pessoa. Essa operação se faz com todo mundo. E, de fato, todos os militares estavam envolvidos. E o sucesso dessa operação se deu porque todo mundo estava empenhado em realmente evitar afogamento, evitar um mal maior em ambiente de praia. Então, parabenizo as Forças de Segurança, mais uma vez, dando o show aí, integrado. E, de mãos dadas, a gente conseguiu evitar fatalidades nas praias. Tá aí. Obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. Então, com esses dados positivos que a gente tem muito o que comemorar, hoje, quarta-feira de cinzas, as praias vão continuar, claro, o pessoal chegando, vendo um pouquinho como é que está a situação e aproveitando o nosso mapa, que é quarta-feira de cinzas, como a gente costuma dizer, ainda é feriado para algumas pessoas. Mas, esse final de semana, lembrando que o Corpo de Bombeiros mantém aqui, é a base onde vocês estão vendo, acompanhando a base do Batalhão de Busca e Salvamento. Para qualquer emergência, você já sabe, o número também é 193. Tem esse reforço não só aqui na Praia de Cabo Branco, onde nós estamos, mas em todo o litoral. E lembrando sempre, ter sempre o cuidado, ficar atento a essas orientações do Corpo de Bombeiros. Qualquer dúvida, não faça o salvamento você sozinho. Procure sempre a ajuda do Corpo de Bombeiros, que está a postos em nossas praias. É com você, direto aos estúdios. Tudo bem, está aí, olha, beleza, né? É, cuidado. Eu mesmo, quando eu entrei na praia, meu amigo, é do um bico para baixo. Se eu chegar, eu bater nos peitos, eu já dou uma carreira. É, já dou logo uma carreira.